Seguinte, meu povo, pelo menos para os refugiados da Venezuela que encontraram aqui uma nova chance, uma oportunidade de mudar de vida. E aí, um mês depois da chegada deles, a nossa querida repórter Vanessa Braz foi lá conferir de pertinho como é que está a adaptação do povo venezuelano, dos nossos imigrantes recepcionados aqui na Paraíba. Será que está dando tudo certo para eles? A gente torce que sim, né? Vamos ver, tem reportagem especial na tela do Tambaú da Gente. Eles chegaram sem rumo, em busca de apoio, de refúgio. Foram 49 refugiados da Venezuela abrigados na Paraíba no dia 3 de julho deste ano. Há um mês estão tentando reconstruir a vida que foi devastada no país de origem. O apoio que vem sendo dado a esses refugiados é um compromisso firmado pelo governo brasileiro com as questões humanitárias. A adaptação tem sido bastante rápida pelo que a gente avalia. Eles se esforçam muito por conseguir emprego logo, trabalhar como vocês veem por aqui. E já são mais de 50 mil venezuelanos que saíram do país como refugiados para o Brasil. A medida extrema é uma tentativa de conseguir uma vida mais digna, por causa das consequências do regime político adotado naquele país, que levaram a Venezuela a uma crise política e econômica bastante severa. A Venezuela nunca vivia algo parecido com isso. Só vivia em minha casa, também alugava um lugar, entende? Mas nunca foi assim. Ele foi um desses que resolveu arriscar a vida no Brasil, podendo inclusive ser preso na Venezuela, caso fosse pego tentando fugir. Trabalhando em uma pousada, aos poucos vai reconstruindo a vida. Assim como ele, Mileide também está na luta para refazer a vida e tenta controlar as lágrimas quando lembra da família que ficou para trás. O esposo de Mileide está empregado. Com formação em engenharia de sistemas de computação, está trabalhando neste hotel como garçom e não pretende voltar para a Venezuela. Tenho um lugar onde morar, um bom lugar onde morar. Tenho um bom trabalho, estou ganhando bem. Para quem convive com os refugiados, a experiência tem sido diferente. Logo no início estava precisando de ajuda, a gente ajudou, eu, minha mãe, meu irmão, meu pai, todo mundo se ajudou. Com um sorriso no rosto, a pequena Marinde, de 8 anos, parece esquecer o passado. Ela foca no agora, já aprendeu português e ensina espanhol para os novos amigos. Que palavras assim você poderia ensinar? Como escola. Como escola. Escola, casa e boa noite. Oh, coisa linda, meu Deus. É uma imagem de esperança diante de toda essa história. Imagina, você está na sua casa e tem que deixar a sua casa, a sua vida, porque você está passando fome e necessidade com os seus familiares e tem que arriscar e lutar pela vida. E nesse caso, indo embora completamente do seu país, da sua cidade, não é fácil não, viu, meu povo? Então, mais uma vez, toda sorte e nosso abraço carinhoso para esses irmãos. Somos todos irmãos, somos todos irmãos aqui nessa terra e esse é o nosso dever e a nossa missão, viu? Abrir os braços e acolher. Boa sorte para todos eles e tenho certeza que para os venezuelanos que estão aqui, já deu tudo certo e vai dar tudo certo sempre, tá bom? Vem cá, hora de chamar ela, a querida Samia Maia.